O Mó Deus em Tuas mãos Vou prestar meu coração Mesmo sem nenhum valor Faz o puro, santo e bom Chego em fim do Teu amor Toma, ó Deus, as minhas mãos Os meus pés e os lábios Meus em favor dos meus irmãos Mudei sempre com amor Comprar-se por onde for Mãe, sim, volta, Jesus Com poder e glória em todos Ó Deus, meu pobre ser Para sempre e morar Com Jesus Com poder e glória em todos